Salve rapaziada, eu sou o Guilherme Alves, hoje eu vou montar para vocês alguns tênis da Tébola aí no nosso site, na Cine Skate Shop. E óbvio, começando pelo último modelo a ser lançado aí, o modelo Shine, sem estar demais, promóvel do meu mano de Jorge Oliveira, skatista do sul. Família, quem conhece sabe que o de Jorge é o Rio do Manual, olha lá, tá balançando aquele livro aqui, olha na linha, esse detalhezinho, tá confirmado a ideia aí. Essa cor tá bem bonita, temos esse modelo preto, todo de camurço, detalhinho branco, ó, tá demais, parabéns pro meu mano de Jorge aí, o maluco é monstro. E também ó, o modelo Nine, que esse daqui ó, difícil falar porque eu acho que é o meu favorito, é o que é o mais curto de usar, vocês podem estar vendo aí, vai ter algum tempo eu usando esse tênis, entre outros também. Esse pretinho aqui é bem bonito, esse azul, do modelo Nine e também do Shine tem outras cores além desse preto e desse azul. Tudo disponível no nosso site aqui, vou deixar o nosso cupom CBTUBE aqui em cima. Família, aproveitando, e também temos o grupo no WhatsApp, o grupo VIP só pra nossos clientes, parta por dentro de todas as promoções. Acesse o nosso site aqui embaixo, cola a nossa loja física, rua Augusta, 1936 e também no Shopping Odeosa, em Fortaleza. Muito gente vai me descer em 2004, família, vambora! Tchau!